Você já conferiu se tem algum din-din, algum dinheiro esquecido em bancos? Então atenção, porque hoje é o último dia para que você possa sacar esses recursos que estão esquecidos no sistema financeiro. Vamos trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa explicar para a gente como é que... Ô Maria, como é que eu posso saber se eu tenho algum dinheiro esquecido que eu deixei lá? Eu já olhei, eu sei que eu não tenho não, porque eu esquecer dinheiro é difícil, viu? Hein, Aletina? Hã? Esquecer dinheiro é... Hein, Aletina? No meu bolso, não acho, imagina, no banco. Muito bem. Ô Maria, como é que eu faço para saber se eu tenho algum dinheirinho que foi deixado por algum momento de esquecimento, Maria? É, Wilson, como você falou, eu acho difícil você esquecer dinheiro, viu? Porque conseguir tirar uma graninha de você está difícil, viu? Mas sabe que eu tinha dinheiro esquecido? Eu fui lá, fiz a consulta direitinho, mas quando eu vi o saldo, fiquei nem um pouco feliz, sabe? Tinha 10 reais, mas eu fiz questão de pegar esses 10 reais, já que é meu, tem que ir para a minha conta. Enfim, as pessoas que não consultaram ainda, tem até o dia de hoje para fazer essa consulta desses valores esquecidos no sistema financeiro. Ao todo, 42 milhões de pessoas, pessoas físicas e um pouco mais de 3 milhões de empresas têm direito. Desse total, pelo menos até os dados de agosto, 8 milhões entre empresas e pessoas físicas ainda não retiraram esse valor. Quer dizer, o dinheiro está lá esperando que essas pessoas façam essa consulta e façam esse requerimento. Para você ter uma ideia, informações divulgadas dizem que a maioria tem entre 10 reais, mil reais, mas tem gente aí que tem 2 milhões esquecidos, né? Quem sabe a pessoa não pode ser um desses felizardos. Mas enfim, como é que faz então para saber se tem ou não esse dinheiro? É preciso consultar a página oficial do sistema, que é o bcb.gov.br, meu bcb, valores a receber, né? Digita lá, esse é o único site oficial, digita lá no aplicativo, no celular ou no site mesmo em casa, no computador para consultar. A hora que você consulta vai pedir o quê? O CPF, data de nascimento, né? Alguns dados e vai pedir para clicar em consultar. Daí você fica lá, clica em consultar e fica esperando a telinha rodar, rodar de repente vai dizer lá, Epa, você tem. Se você tiver um dinheirinho a receber, aí você vai receber então as instruções de como fazer essa solicitação. Normalmente, as pessoas recebem por meio de Pix. Eu indiquei lá, eu lembro que na época, isso foi no ano passado, indiquei lá o número da conta do CPF que eu queria receber por meio de Pix e esse dinheirinho, esses R$10,00, que eu tinha direito, entraram direitinho. Então, até hoje ainda dá tempo, então, é CPF, veja o seu CPF, do marido, do parente, quem quer que seja, até mesmo empresas, empresas que já estão fechadas, pessoas falecidas, dá para consultar e se tiver esse valor, vai receber sim. Agora, você pode me perguntar o que vai acontecer se eu não for consultar e não retirar. A partir desta quinta-feira, dia 17, todo esse dinheirinho vai para o Tesouro Nacional. Então, aí não tem mais jeito, não tem mais chance de receber esses valores esquecidos. Aí eles vão ser esquecidos para todos sempre, porque vai entrar na continha do Tesouro Nacional, na continha do Banco Central. Então, quem tiver pode consultar ainda hoje até as 11 horas e 59 minutos de hoje.